Ao contrário do serve do global, aqui nós temos o CR do Thanatos para jogar. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay do Thanatos. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenks Awakening, porque eu falei que a Serafina tem chance de ser uma das melhores personagens do jogo e tal, eu estou muito hypado com ela, mas o Thanatos, a demonstração dele nos duelos sagrados está assim ó. Tá demais galera, tá demais, inclusive a audácia é tão alta aqui da galera pro Thanatos, eles abriram mais uma barrinha toscamente, 2,6, e aqui tem o treinamento do Thanatos, e o Thanatos ele é o único personagem que eu me lembro de fazer treinamento que ele estará sozinho. É, é só pra você ver, o cara tá com a bola toda aqui, tá? Então ele não sofreu nenhuma alteração, né, do texto dele, de acordo com as primeiras tradições que saiu aí. Então vamos lá ó, coloca aqui o olho, em um alvo, então vou colocar no Shiryu. E o lance é, ele vai ter aqui, 15%, se a galera deixar eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu mostrar depois que eles atacarem aqui eu, que aqui o pessoal começou a travar, aqui ó. Aqui ele vai ter 15%, aqueles 15 ali em cima de... Ele despertado, ele ganha 15% a mais roubo de vida e resistência a dano. O segundo olho dele vai causar a metade, o primeiro estouro dele é normal, o segundo estouro dele na rodada causa a metade do dano do primeiro estouro. E o, assim, o maior diferencial, o poder final dele, ele dá aí o aumento de 50% de dano, toda vez que ele usa o poder final até 3 vezes. E toda vez que o inimigo que tem a barrinha atacar também, ele vai encher 15 pontos a mais de barrinha. E se esse inimigo ataca, né, então ele vai encher 20 pontos de barrinha. Então é muita coisa. Aqui ó, já vou dar meu primeiro ataque. Então quando o Shiryu atacar, olha o tanto de barrinha que encheu. Ele vai atacar de novo, vai encher mais barrinha, um tanto, está vendo? O Ikki, ó, o Shu encheu ali também bastante a barrinha dele. Então vamos lá, atacando aqui. Poder final já buffado. Isso já causa muito mais dano. Já estourou ali. Vamos lá, continua causando dano. Lembrando que aqui é o roubo de vida dele. Ah, ele causou menos... É, deu a primeira explosão. Então a primeira explosão causou dano maior aqui. Só que aí foi no Shiryu. Só não entendi aqui, tipo... Tem que alterar a ordem, né? Tipo, o Shun é sempre com o olho que causa menos dano. Ou se, por algum motivo, não estourou o olho do Shiryu. O Shun estourou primeiro. Causou muito mais dano. Aí depois teve um... O Shiryu faleceu e eu coloquei aqui no Ikki. Aí o Ikki iria jogar de novo. Aí seria o primeiro olho, saca? Que causaria muito mais dano. Fica um pouquinho nebuloso essa parte aí. Então vou dar mais um poder final com um aumento de dano mais absurdo. Então ali o Ikki, ele não tem, né? O... Redutores de dano, igual os outros tem, por causa do Shiryu e tal. Então, cara, fica muito da hora. Fica muito da hora. E vão aqui e acabou. Esse filamento aqui dá preguiça. Agora eu vou mostrar pra vocês uma replay do Thanatos que ele deu uma mitada, ele com o build de Artemis. Acho que ele vai ficar bem quebradinho, tá? Então, ele vai ser bom contra o build de Artemis e com o build de Artemis, porque ele vai dar tanto poder final que acaba que ele vai ficar muito forte pra atacar passivamente junto com a Seraphina também, que vai ser outro personagem que talvez finalmente a Artemis possa ter uma queda aí no PVP, né? Então vocês vão conferir como ele tá causando muito dano aqui e enchendo muita barrinha também. Então vamos lá. Ativei aqui, deixa eu colocar a velocidade de 2 pra vocês. Ele escondeu ali a... A comandante Pandora. Deu ataque, já marquei o cano, não tem energia, já marquei o Sukiyou. O Sukiyou tá com muita vida? Tá com muita vida, mas vida segue. Como ele tá marcado? Enchi muito mais barrinha, como vocês podem ver. Então ele já... Ele tacou de novo. Enchiou lá duas vezes barrinha, 5 pontos, mais 15 pontos. Enchi a minha barra completa. Já estourei. Então essa galera de múltiplos turnos... Tá muito ferrada. Então atacou ali o Aldeba e vai o Sukiyou de novo. Ó, ó. Primeiro, depois enchi um tantão de barrinha. Dormiu. De novo, ó. Ele vai atacar. Vai encher um pouquinho de barrinha. Já encheu muito, porque ele dormiu ali, na verdade. E aí tem o Shura, né? Enchendo bastante a minha barra. Já dei ali um ataque da Seraphina. Mais um ataque agora com o poder final aumentado. Já foi o time quase todo. Gente, essa é a roda da 1, né? Ah, Urlen, por que que o Tanatsu deu dois ataques em área e a Seraphina não? Porque o Tanatsu, o Sukiyou e o Kano jogaram duas vezes. Então ele teve aí 60 pontos de barra automaticamente. Fora os dois ataques básicos da Artemis, né? Deu pra ele. Então cada ataque básico do Tanatsu enche mais 15 barrinha no... 15 pontos de barra, né? No level 1. Então ele encheu só aí 90 pontos de barrinha na frente da Seraphina. É por isso que, em gameplay, o Tanatsu vai dar mais ataques em área do que a Seraphina. Porque ele trabalha com esse aumento de barra de ira. Que a barra divina da Seraphina não tem. Tomou dano e vai enchendo. Mas ela não tem nenhuma outra mecânica, né? De aumento de barra. Que é ok, porque a Seraphina faz muito mais coisa do que o Tanatsu. O Tanatsu fica limitado aí a marcar o olho em alguém. E também a... A usar aí, quer ver? Que a mecânica do... Do olho e do ataque em área, a Seraphina não. Tem cura, tem congelamento, tem controle. Tem proteção. Então a Seraphina tem um leque maior aí de opções. Pô, uou. O cara jogou, véi. Rombado demais esse Manigold. Manigold pode ser exilado? Eu não lembro. É, por essa jogada, eu já imagino que... Talvez sim. Beleza, então a gente vai fazer o que aqui? Porque o Manigold, ele causa muito dano. Ó, eu vou deixar o Tanatsu do inimigo ali... Jogar meio leiro. É que gastou as energias dele toda, né? Aqui eu já faço aparecer. Aqui eu já... Ah, é. Essa aqui eu tenho uma build do Doku jogando depois do Tanatsu, ó. Tá uma delícia também. Doku jogando depois do Tanatsu. Então vamos aqui. Aqui eu já vou dar o... Ah, por exemplo, se eu não quisesse marcar Artemis, que com o ataque do poder final ele vai marcar Artemis, eu poderia fazer isso. Mas... Não vou fazer isso. Vou dar duplo turno aqui pro Ayakus. Já que o Shiryu dele ali flopou nas energias. Eu já vou dar o meu ataque mesmo ali na Artemis com o ataque em área. E aí eu vou esconder o meu Tanatsu. Ah, viu? Ele encheu a barrinha junto com a Seraphina. Por causa que eu não ainda não ataquei, não marquei ninguém com o olho e tal, saca? Então aqui eu já marco o segundo olho no Money Gold. Aí eu vou resetar aqui, ó. Ó, vou esconder aqui pra não ser... não super aquele reset básico. Vamos tentar aqui congelar a moça. Congelamos, ótimo. Mas eu ataquei em área com aumento de dano. Olha o dano que eu já causei, já eliminei o Aldebaran dele. Cara, é muito dano que ele causa, gente. É muito dano. Eu realmente tô... chocado ainda. Deixa eu ver se eu consigo exilar ele aqui. É que eu consigo exilar. É que eu não jogo muito com Ayakus. Ó, ataque dele buffado. Ali eu tenho um Shun e tal, né? Então a vida segue. Ah, como ele passou a vez, a minha ira aumenta bastante. O problema é o Money Gold e depois ele vai me estourar também, né? Vamos ver se eu consigo sobreviver ao dano dele aqui. Ele ainda não atacou, né? Porque ele tava atordoado na roda da 1. Ele só marcou por causa do ataque em área. Deixa eu pensar aqui. Vamos dar o ataque básico aqui. Aqui eu posso marcar também com o Tanato, se eu quiser preencher muito mais a barrinha dele. Vou fazer... Mostrar aqui, né? Por mostrar mesmo. Tentar eliminar esse Money Gold. Ah, já o terceiro poder final. É muito dano. É muito dano. É muito dano, galera. Ele tá causando muito dano. O lance dele, como eu fiz na minha análise de... Né? Gameplay pra vocês. É... O buff dele não foi nem por ele colocar dois olhos. Porque dois olhos, sei lá, é fácil de alterar. Temos aí um Xion. Ah, tem a Persephone que incomoda. Você só vai eliminar a Persephone mais cedo, talvez. Saca? Mas tem um Xion aí no Metro. Talvez tem uma June. Tem a galera que fica aí mortal. Se você tá eliminando um, talvez dois. Mas o poder final ele tá eliminando seis, saca? Ele tá eliminando muito rápido. Então eu só vou fazer só mais essa gameplay aqui. Só deixa eu trocar de time. Eu quero mudar o time, pelo menos. Ele tá eliminando muito rápido o time do inimigo. Então, obviamente, isso aqui é todo o Duelo Sagrados. Lembrando que Duelo Sagrados, o dano é menor. Isso, a gente pode ter... Eu tenho mais expectativa que o dano dele ainda vai ser mais destruidor nos Duelos Galácticos. Mas o meta é diferente. Ordem de fila, personagens escolhidos. Então, as formações nos Duelos Galácticos tendem a ser diferentes, porque o Defteros aqui é tosco, mas... Sei lá, você monta uma build de Artemis jogando depois o Defteros e vem o Thanatos. E depois é o time da Artemis do inimigo. Você já começa a marcar dois aí no início da rodada. Então, é muito roubado isso. Deixa eu ver o que eu vou testar aqui. Vou testar esse time aqui. Vamos ver se o nosso amigo ali, bem iniciante, o Eric, tá jogando com o Shura dele. Vamos ver do que a galera aí é capaz. Obviamente, o Albafica nerfa bastante o ataque dele. Por ele ficar dando ataque em área, vai ser muito top. Quem vai se beneficiar? Money Gold. Vai se beneficiar muito com o Thanatos. E, obviamente, enfrentar Money Gold também vai dar uma vantagem aí, porque o Money Gold dá dois ataques em área, enchendo bastante a barra do Thanatos. Se você marcar um Milo assim, ó... Pode ter um Shun Divino ali, mas o Milo toda hora atacando vai dar 20 pontos de ira. Isso é muito quebrado também. Deixa eu colocar aqui na... Na moça ali. Por exemplo, se o meu Thanatos jogasse na frente da... Da Atena, seria show de bola, né? Se jogar... Se marcar aqui em duplo turno, ou múltiplos turno, vai ser muito top. Deixa eu colocar aqui no Thanatos. É, ele tá no automático aqui, né? Ele tira aí um pouquinho da graça da luta. Deixa eu eliminar aqui o Shura, porque o Shura é meio meh, né? Então, vamos ver se eu vou recuperar umas energias aí. Ó, encheu bastante a barra dele, então já deu o primeiro ataque em área. Ó, vou marcar o Milo aqui. Vamos ver se o Milo vai anular o dano ou não. E já posso colocar o Cannon aqui também. Aqui eu vou colocar meus Corais. Só pra dar uma redução de dano do Thanatos dele e tal. Vai ser muito bom. Ela já encheu bastante a barra. Ó, o Milo vai atacar de novo. Olha o tanto de barra que ele vai encher. Vai encher mais 20 pontos, né? Se anular, ó. Aí, ó. Olha o tanto de barra que ele vai encher. Olha o tanto de barra que ele enche. Se você marcar essa galera que tem múltiplos turno, ele vai encher muita barra. E assim, ele vai aumentar muito, muito o ataque dele. Outro alguém que vai ser bem interessante. É o Xion. Por motivos óbvios, né? O Xion é um cara que pode alterar o olho. E se marcar o olho no Xion vai ser perfeito também. Se ele deixar o Xion pra jogar primeiro, saca? Aí o olho marca o Xion. Então aí pode ser bem interessante também. Aí já deu o segundo ataque em área. Ó, já demos o segundo ataque em área. Olha a quantidade de dano que ele tá causando nos duelos sagrados. Aqui eu já vou eliminar, né? Então, meio que já acabou aí a luta pro nosso inimigo no automático. Assim. Pensando. Tá, eu acho que a Serafina pode ser, talvez, a melhor personagem do jogo. Por leque de opções, de estratégia que ele vai oferecer pra sua conta. Mas o Thanatos, ele tá muito destruidor. Eu acho que ele merecia, talvez, um nerf. Tivesse menos bônus de dano no poder final. Ele tá causando muito dano. Nos duelos sagrados, ele tá causando dano absurdo. Eu acho que ele tá desbalanceado. Então, provavelmente, ele deve se tornar o melhor CR do game. E é isso. Se prepare com as pedras do Lune. Porque o Thanatos vai vir com tudo mesmo. E ele aumenta muito o nível de poder de meta. Então, para a GT lançar um novo atacante, vai ter que ser um atacante muito quebrado. O nível chura pra cima. Mas é isso, galera. Esse aí é o CR do Thanatos. Apresentado aí, ele pra vocês. E, cara. Só deixa eu ver aqui se ele teve alterações no bônus aqui. No pavilhão. Só posso dizer que tá valendo muito a pena correr atrás do Thanatos. Então, o bônus ainda continua o mesmo. Tá certo? Então, isso. Vou ficando por aqui. Se você tem alguma estratégia de dicas pra enfrentar o Thanatos, né? Conhecidos como Cauter. Ou demais combos. Para usar o Thanatos. Deixa aí nos comentários. Que sabe eu comento no próximo vídeo dele. Assim que eu começar a trazer. Encontrar, né? Replays dele nos duels galácticos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho